Obrigado. Gente, boa noite. Prazer estar aqui. Tantos queridos aqui, estou vendo aqui a Lilian, Diego, Alexandre, olá. Sabe por que nós atrasamos um pouquinho? Eu queria pedir desculpas a vocês, porque estão chegando aí os alunos de uma escola, por isso que essa parte da frente aqui está reservada. Eles estão vindo de metrô e vão acompanhar hoje o Sempre um Papo. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo à leitura. Já existe há 27 anos em mais de 30 cidades brasileiras. É um evento que eu tenho muito prazer de apresentar aqui em São Paulo. E, principalmente, com essa figura maravilhosa, que, para mim, é um dos maiores escritores brasileiros hoje, Milton Ratum, para quem eu peço uma salva de palmas. Maravilha. Obrigado. Eu fiz o primeiro Sempre um Papo aqui com você, Milton. Foi sensacional, muito bom lembrar disso. E estamos aqui esse tempo todo. Então, está aqui o Milton, ele está com o seu novo livro, Um Solitário à Espreita. Depois de tantos romances maravilhosos, agora esse livro de crônicas. Vamos falar um pouquinho do Solitário à Espreita. De onde surgiu a ideia de fazer esse livro? Como é que foi reunir essas crônicas que você escreveu ao longo desses anos todos? Então, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer participar do Sempre um Papo, mais uma vez com a Paula. Bom, esse livro foi um livro solicitado, vamos dizer assim, pelos leitores. Eu ia, nas minhas viagens, mais ou menos literárias, pelo Brasil. Os leitores perguntavam quando eu ia publicar um livro de crônicas. E, às vezes, citavam uma crônica muito antiga, da qual eu não me lembrava. Crônicas, por exemplo, que foi publicada num livro do Sesc, chamado Uma Fábula, que é uma crônica já de uns oito ou dez anos atrás. Então, tudo isso, vamos dizer, e pediam esse livro. Você podia reunir e tal. E eu parei, porque eu estava meio, vamos dizer, não digo travado, mas o romance que eu estou escrevendo está ainda um pouco lento. E eu disse, bom, eu vou respirar fazendo uma seleção de crônicas dos últimos anos, dos últimos dez anos. E aí eu comecei por essas crônicas mais antigas, e depois pelas crônicas que eu publiquei na afinada Entre Livros, mais uma revista de literatura que fechou, até chegar às crônicas do Caderno 2 do Estado, de São Paulo. E fiz uma seleção e depois eu reescrevi uma por uma. Todas foram reescritas e cortei ainda algumas, que não têm salvação, eu acho. Talvez muitas daqui não tenham também, mas quatro ou cinco se salvam, eu acho. Dessas quatro ou cinco, eu acho que eu até poderia ler uma ou duas. Pois é, a proposta que você me fez, Lensinho, é para a gente começar o evento hoje lendo uma crônica. E você tem algumas preferidas aí, não é? É, então, essa crônica que eu vou ler é uma crônica que eu escrevi, comecei a escrever em Manaus, quando eu fui ao enterro de minha mãe, isso foi logo depois que eu publiquei o Alfonso do Dourado, e lá em Manaus, morreu a mãe de um grande amigo meu, também na mesma época. Então, nós dois órfãos ali, um olhando para a cara do outro, aquela cara de luto. E é uma crônica que eu vou ler num lugar chamado Na Flip da Inglaterra, que vai ter uma flip, é chamada Flipside, em começo de outubro, e ela vai ser publicada em inglês, num livrinho, lá nessa Flip, em Aldenburg, no condado de Suffolk, que se chama O Enterro e Outros Carnavais. Recordei outros carnavais quando fui ao enterro de Dona Farid, mãe do meu amigo Osman Nasser. Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos de idade, Osman beirava os 30 e era uma figura lendária na pacata Manaus dos anos 60. Pacata? Nem tanto. A cidade não era esse povo cujos tentáculos rasgam a floresta e atravessam o Rio Negro, mas sempre foi um porto cosmopolita, lugar de esplendor e decadência cíclicos, por onde passam aventureiros de todas as latitudes do Brasil e do mundo. No fim daquela tarde triste, sol ralo filtrado por nuvens densas e escuras, me lembrei dos bailes carnavalescos nos clubes e dos blocos de rua. Antes do primeiro grito de carnaval, a folia começava na tarde em que centenas de pessoas iam recepcionar a camélia no aeroporto de Ponta Pelada, onde a multidão cantava marchinha ou jardineira, porque estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? E depois a caravana acompanhava a camélia gigantesca até o Olímpico Clube. Não sei se era permitido usar lança-perfume, mas a bisnaga de vidro transparente refrescava as noites carnavalescas, o éter se misturava ao suor dos corpos e ao sereno da madrugada. Não éramos espectadores de desfiles de escola de samba carioca. Aliás, nem havia TV em Manaus. O carnaval significava quatro dias mal dormidos com suas noites em claro entre as praças e os clubes. A segunda-feira gorda no Atlético Rio Negro Clube era o auge da folia que terminava no mercado municipal Adolfo Lisboa, onde víamos ou acreditávamos ver peixes graúdos fantasiados e peixeiros mascarados. Havia também sereias roucas de tanto cantar, odaliscas quase nuas e descabeladas, princesas destronadas, folhões com roupa esfarrapada, mendigos que ganhavam um prato de mingau de banana ou jaraqui frito. Os foliões mais bêbados mergulhavam no Rio Negro para mitigar a ressaca, outros discutiam com urubus na praia ou procuravam namorados extraviada em algum momento do baile quando ninguém era de ninguém e o carnaval um mistério alucinante. Quantos homens choravam na praia, homens solitários e tristes, com o roxo manchado de confetes e o coração seco. Grande é o Senhor Deus, cantam parentes e amigos no enterro, enquanto eu me lembro da noite natalina em que Dona Farid distribuía presentes para convidados e penetras que iam festejar o Natal na casa dos Nasser. Ali está a árvore coberta de pacotes coloridos. Na sala, a mesa cresce com a chegada de acepipes, as luzes do pátio iluminam a fonte de pedra cercada de crianças. O velho Nasser, sentado na cadeira de balanço, funda um charuto com a pose de um perfeito patriarca. Ouço a voz de um calçum no disco de 78 rotações por minuto, ouço uma gritaria alegre, vejo as nove irmãs de Osman dançar para o pai. Depois elas lhe oferecem tâmaras e pistachos que tinham viajado do outro lado da terra para aquele pequeno e difuso oriente no centro de Manaus. Agora as mulheres cantam louas ao Senhor, rezam o Pai Nosso, e eu desvio o olhar das mangueiras quietas que sombriam o chão, mangueiras centenárias, as poucas que restaram, na minha cidade. Parece que só os mortos têm direito à sombra, os vivos de Manaus penam sobre o sol. Olho para o alto do mausoléu e vejo a estrela e a lua crescente de metal, símbolos do Islã, religião do velho Nasser. É um dos mausoléus muçulmanos no cemitério São João Batista, mas a mãe que desce ao fundo da terra era católica. Reconheço rostos de amigos, foliões de outros tempos, e ali, entre dois túmulos, ajoelhado e de cabeça baixa, vejo o vendedor de frutas que, na minha juventude, carregava um pomar na cabeça. A cantoria cessa na quietude do crepúsculo e a vida, quando se olha para trás e para longe, parece um sonho. Abraço o meu amigo órfão que me cochicha um ditado árabe. Uma mãe vale o mundo e, daqui a pouco, será carnaval. Obrigado. Bom, gente, essa é uma das crônicas, então, de um solitário espreita. Estou vendo que os alunos aí da escola... Celso Leite Ribeiro Filho, é isso? Quem é da escola? Quem é a professora Ângela? Seja muito bem-vinda. Muito feliz de receber vocês aqui. Boa noite. Voltei a enxergar. Muita melancolia nesse livro, não é, Milton? Mas a literatura é um pouco... Faz parte do drama, os conflitos humanos, a angústia. A literatura não é... Vamos dizer assim. Não é autoajuda. Você é um pessimista? Para ser muito claro e... Curto, sem ser grosso. E você é um pessimista? Um melancólico pessimista espreita? É assim que é o escritor solitário, melancólico, pessimista? Principalmente quando fala de política. Acho que meus narradores são mais pessimistas do que eu. quando alguns leitores dizem que o Cinza do Norte é um livro muito amargo, não sobra nada, só cinzas. Eu disse que não, sobra a literatura, aquele cara que está narrando, que está contando a história, como dois irmãos, esse narrador sozinho, solitário, mais uma vez no fundo da casa, escrevendo as memórias da família, esse velho apaixonado do órfão de Eldorado, que também está contando a história dele para o interlocutor, para alguém que pacientemente está ouvindo essa palavra, que, na verdade, contra o esquecimento, o homem que fala e delira para também não esquecer. Às vezes, o esquecimento é muito importante, porque ele é uma possibilidade de ir ao encontro de alguma coisa que, vamos dizer, que não se sabe mais, ou que foi ocultada, ou que está ofuscada no passado. Então, o meu pessimismo, eu certamente sou menos pessimista hoje do que nos anos 70, ou 68, quando eu morei em Brasília, naquele horror, e depois morei em São Paulo. Eu, minha geração e tantos, mas um pouco mais jovens ou mais velhos, tinham muito mais razão de ser pessimista do que hoje, por exemplo. E, às vezes, quando você olha para os vizinhos, me dá um surto de otimismo também, porque, enfim, há coisas piores acontecendo aí na vizinhança, vamos dizer assim, dessa pobre América, América Latina. A outra é muito rica, mas também a outra bombardeia, mata, intervém, tem uma política exterior horrorosa, que não gostaria que o Brasil fosse isso também. Gente, o Rafael está com o microfone ali. Quem quiser fazer qualquer pergunta, é só levantar a mão, que a gente grava. Mas tem uma crônica nesse livro que você compara políticos com escorpiões. Mas é isso mesmo? Por quê? Não, sim, foi uma memória, porque esse livro é feito, são crônicas muito... É uma espécie de salada. Não sei se o molho é amargo, mas é uma saladona, uma miscelânea, uma michela, com assuntos muito variados. Tem recortes da memória, tem coisas, vamos dizer, memórias da minha vida, do itinerário, da minha infância, em Manaus, da minha juventude em Brasília, em São Paulo, depois, na época, eu morei fora do Brasil. E há também, vamos dizer, um diálogo com os meus livros, com os meus romances. Algumas fontes de personagens que eu entrego, uma delas, que é uma conversa, uma visão que eu tive, lá em Manaus, que surgiu, quando surgiu a ideia depois, de escrever o Cinzas do Norte, uma conversa com a minha mãe, como ela conhecia muitas coisas, ela dizia, você não me engana, você engana os seus leitores, mas a sua mãe, não. Então tinha essa testemunha, essa sombra. Mas são... E algumas crônicas são, de fato, vamos dizer, protestos, são quase protestos políticos, sobre os estádios da Copa, que eu acho tudo isso um absurdo. e então há um lado, vamos dizer, político, mas de uma visão nada partidária. e também eu não sinto ódio de ninguém, todo o meu ódio, toda a minha frustração, eu transmito aos meus personagens. Quer dizer, eles são, às vezes, odiosos e, às vezes, são terríveis. Mas eu não, eu não tenho nada a ver com essa, vamos dizer, porque eu acho que faz mal, o ódio, você olha na internet, é uma comunidade de ódio. Se o Corinthians perde ou ganha, se o meu time, o Flamengo perde ou ganha, é ódio que não acaba mais, ou política, se... É uma coisa... E um ódio mal escrito. Isso é que é triste, que são os netos do Fabiano, de Vidas Secas. Quer dizer, é uma coisa incompreensível. Quer dizer, e o Fabiano é um grande personagem, profundamente brasileiro, e não só brasileiro, porque ele não consegue pensar. Então, esse discurso odioso, com raiva, é um discurso de quem não consegue pensar, refletir. É um Fabiano da internet. Vamos dizer assim, saiu do sertão e veio para as cidades grandes e se tornou isso. claro que há muitas exceções. Pergunta ali do Silvio. Coitado dos seus personagens, que sofrem tanto. o Silvio Alexandre vai fazer o Fantasticon aqui em São Paulo, depois vocês olhem. Mas, coitado, sinto pena agora dos seus personagens, sofrem tanto, coitados. Realmente. Mas você estava dizendo que você é um escritor sem ilusões. O que significa isso? Significa que, enfim, é difícil ter ilusões. Num país que foi colonizado, que foi espoliado, que, enfim, terminou, depois do fim, quando terminou a escravidão, olha a situação dos negros brasileiros. É uma elite horrorosa, ou parte dela que é horrorosa, tanto política quanto econômica. Quer dizer, não há nenhum mínimo grau de civilidade, de trato com as pessoas. Todo mundo quer levar vantagem. Eu não sei. Até para atravessar a rua é um problema, porque ninguém para. Dane-se o pedestre. O cachorro é mais importante que o pedestre. É verdade. Tem uma crônica sobre isso aqui. Um cachorro, uma cena horrorosa que eu vi em Genópolis, que eu morava lá, perto, em Santa Cecília. O culto das pessoas por um cachorro, um cachorro idiota que estava amarrado no poste. E tinha um mendigo, um negro, pedindo esmola, e as pessoas olhavam para o cachorro. Então, que ilusões eu vou ter do ser humano? Agora, isso não significa que você não luta por uma coisa melhor. O silêncio é uma forma de cumplicidade. Eu acho que, nesse sentido, eu trabalho para, tento, vamos dizer, falar sobre essas coisas, falar sobre essas injustiças que são... O Machado era um escritor sem ilusões. Talvez seja, com o Graciliano Ramos, os escritores mais pessimistas da nossa literatura. Dois grandes escritores que estão no topo da, vamos dizer, na literatura brasileira. E o Machado não via mesmo saídas para o impasse brasileiro. É um impasse que foi criado pela nossa história, que é uma história de país colonizado que produziu uma elite também com uma mentalidade terrível. Eu sou da província, vivi na metrópole, vivi em tantos lugares, sou de tantos lugares, como diz o Guimarães Rosa. E, claro, há muitos brasileiros da elite que querem mudar, mas a maioria da elite política, econômica, não sei se quer mudar. Não sei se não tem preconceito. Eu acho que preconceito está aí, está em todos os lugares. Eu tenho um amigo negro e ele me disse não queira viver 24 horas como eu vivo. Porque, se ele estiver em um carro bacana, ele vai ser parado pela polícia. É por aí. Então, agora, isso não acontece só aqui. Se você for a Chicago, nos Estados Unidos, é uma cidade segregada, altamente segregada. E lá, vocês sabem, todo mundo já viu, ou já leu, ou basta ver Mississippi em Chamas com um ator extraordinário, que é o meu ídolo, o Gene Hackman. Basta ver, Mississippi em Chamas para ver o que é aquilo. Ou as músicas americanas, Strange Fruit, o jazz, a blues, falam disso também. Agora, é, sem ilusões, mas não sem vida, não sem ânimo para combater as desilusões. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcondes. O senhor mencionou... Estou falando aqui. Ah, pois não. Eu estava procurando, e não sei por que eu olhei para lá, mas eu achava que tinha... Estou aqui. Está, agora vi. O senhor fez uma revisão das crônicas anteriores que estão aí nesse livro. Praticando, eu vou chamar assim, de uma autocensura. Então, se essa autocensura se deve a uma desatualização do assunto, ou se a uma sua avaliação qualitativa, que ela não merece, pela qualidade, não merece estar presente aí. Se for isso, então eu pergunto assim, o senhor não estaria sacrificando os seus leitores, que eles às vezes poderiam ter aí o desejo de... Ou se satisfariam depois quando vissem esse escrito que seria de uma outra qualidade diferente e poderia isso aí mostrar uma evolução no seu modo de pensar ou de escrever? Talvez, mas... Eu não vi como uma autocensura mais como uma autoexigência. acho que a crônica, de fato, acho que eu cortei, são muito ruins. São horríveis. Eu me pergunto como é que eu escrevi isso, onde é que eu estava? Não me convenceram, elas nem me convidaram para ser reescritas, porque alguns textos te pedem isso, eles pedem uma, vamos dizer, uma reescrita. É como você voltar, você se separa de alguém e depois volta para tentar. E, às vezes, dá certo, às vezes não dá. Às vezes, aquilo está perdido para sempre. Mas, às vezes, um reencontro amoroso funciona. não sei se é muito comum, mas na minha vida não foi, mas com o texto também é isso, você relê, relê, mas não há nenhum interesse. Então, eu não gostaria de sacrificar também a... Nem medo, porque eu também já fui muito criticado. Bom, precisa ver também quem critica, que tipo, que revistas que criticam no Brasil. A gente sabe muito bem onde está e por que criticam. Não criticam a literatura, criticam outras coisas. Mas eu não me arrependi. É a mesma coisa que eu fiz com os meus romances e contos. Eu cortei impiedosamente. Vários, por exemplo, O Cinzas do Norte era um romance enorme. Era um romance com mais de 400 páginas. E eu achei que aquilo não valia a pena, porque não dava força à narrativa, não acrescentava à narrativa. Os personagens não ficavam mais complexos, com 100 páginas a mais. Então, aquilo, o que era? Era uma inspiração, vamos dizer, muito fácil. E, quando a coisa sai muito fácil, eu desconfio. Eu acho que a literatura você faz ali no braço, uma queda de braço com as palavras. Lutar com as palavras é uma luta van. o poema do Drummond, O Lutador, que é maravilhoso. É uma bela definição de literatura, como o poema do João Cabral, Catar Feijões, é a mesma coisa. E isso, enfim, foi uma escolha, e eu acho que os escritores fazem essa escolha. Certamente, eu não sei se o Proust, se ele tivesse vivido mais 20 anos, ele não teria cortado muitas coisas do que ele escreveu. Porque aqueles volumes do Em Busca do Tempo Perdido têm coisas, e o Borges falou isso, têm coisas excessivas. Às vezes, ele se demora páginas para uma cena, uma descrição, embora seja um escritor genial, um dos mais geniais da literatura do Ocidente, é excessivo. é excessivo. Então, você, às vezes, aprende alguma coisa também com os erros desses gênios, desses escritores geniais, como o Proust. O mesmo, você pode dizer, do Dostoiévski, às vezes, é excessivo. É excessivo. O graciliano é sempre exato. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Alexandre Genari, boa noite, Paula, boa noite, Milton. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. É um escritor também, um bom escritor. Sim, ótimo escritor. Obrigado pelo bom vindo de você. Eu ganhei a semana. Duas questões. Uma delas, a respeito do teu amigo negro, que você acabou de citar, tem uma crônica aqui no Solitário à Espreita, que tem um personagem que é um negro e que passa por uma reviravolta na vida, que estoura um advogado e que, no final, vai acabar, acaba passando por uma grande reviravolta. Eu queria que você falasse um pouco dele. E a segunda questão é a respeito dos gêneros. Você começou publicando romances, publicou contos e, finalmente, chegou a crônica. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do teu trânsito entre os gêneros. Como é que você transita por eles? O que você curte mais fazer? E a ordem inversa, não é? O romance primeiro para chegar à crônica agora. Essa crônica que você citou, Alex, chama Dois Encontros, salvo engano, que eu já estou tomando esclerovitam também, que eu me esqueço, doses pequenas. Mas são Dois Encontros. É uma crônica da minha juventude que se remete a... São Dois Encontros e são também Dois Tempos. E, como Dois Tempos gera um conto da Cidade Ilhada, do meu livro de contos, eu preferi nomeá-la de Dois Encontros. E há crônicas que são bastante autobiográficas, outras que são muito inventadas. que são, de fato, ficções. E é uma história de um amigo. Eu era croner de uma banda em Manaus, a primeira banda eletrônica. Não parece, mas é verdade. Eu tinha uma voz... Não falei nada. Mas me olhou como se... pedindo uma explicação. Não vou explicar, mas apenas dizer que esse meu amigo era, vamos dizer, um dos músicos e aconteceu... aí teria que ler a crônica. E aconteceu o que aconteceu, mais ou menos, como está na crônica. E ele era uma pessoa pobre, conseguiu estudar fora do Brasil, se formou em Direito. Com a Zona Franca, Manaus virou uma cidade industrial, um dos polos, o maior polo da América do Sul, de eletroeletrônico, e ele se tornou um advogado bem-sucedido, de empresas e tal. E aí houve uma espécie de... não sei se vingança, mas foi quase uma vingança, que está narrado nessa... E ele me contou isso enquanto a gente passava pela entrada do crime, onde ele foi humilhado aos 14 anos e depois, como um advogado bem-sucedido, ele deu a volta por cima. Isso acontece muito. Acontece também. Quer dizer, quando eu vi aquelas médicas no Ceará, ou médicos, xingando aquele cubano negro médico, eu me perguntei se eles sabem como os cearenses são chamados em outros lugares do Brasil. Inclusive, na Amazônia, que eles colonizaram, não há família da Amazônia que não tenha algum parentesco com o nordestino. É muito raro isso. Então, quem que estavam xingando? Era o médico, o negro, ou o cubano negro médico? Por isso que, sem ilusões, é isso também. Olhei para aquilo e perguntei, mas o que é isso? Seu cara veio para trabalhar em um lugar onde não há um médico. Por que isso? Por que essa agressão? Por que essa... Ah, não tem condições, não sei o quê. Bom, eu visitei cidades, conheço cidades, municípios do Amazonas, onde não há nada. Se houvesse um médico que poderia salvar crianças, basta dar um soro fisiológico. A situação é tão precária em alguns municípios brasileiros. Então, vamos dizer que... Essa foi, vamos dizer, a ideia da crônica. Uma crônica que dialoga com o tempo, com a questão racial, a humilhação, enfim, e essa, vamos dizer, e essa volta, a volta de um... Porque aí, quando ele estava de paletó e gravata, e era um homem, vamos dizer, bem-sucedido, ele foi respeitado. E ele me disse isso. Eu ponho paletó e gravata nesse calor infernal da nossa cidade, porque assim eu sou respeitado. Até no tribunal. Eu entro e me respeitam. Sabem quem eu sou. Os gêneros, muitas vezes, são, vamos dizer, são mesclados. não há fronteiras nítidas dos gêneros literários. Eu mesmo tirei alguns textos que eu considerava muito mais próximos de contos do que crônicas desse livro, porque eu vou transformá-los em contos. Não muitos, uns dois ou três. As crônicas, às vezes, podem ser lidas também como contos. e essa, vamos dizer, essa fusão, essa confusão de gêneros acontece muito na literatura. Por exemplo, algumas crônicas de Uem Braga podem ser lidas como contos. Eu até falo na introdução que o gênero depende da expectativa do leitor. Então, se o leitor quiser considerar uma crônica, ler como um conto, o que já foi feito com alguns desses textos, é uma opção dele, porque ele vê a crônica como algo mais fechado, como algo mais tenso, mais dramático, porque a crônica não tem, vamos dizer, a dramaticidade ou a surpresa que o conto, às vezes, pede e até exige. A tensão e a intensidade da crônica é muito diferente do conto, ou, às vezes, é diferente. Quando isso acontece, os gêneros se aproximam, os gêneros se aproximam, e é difícil manter uma diferença entre eles. No caso da crônica, é sempre uma visão, uma observação sobre o cotidiano e sobre o tempo presente. Quando a crônica se torna memorialista e evoca o passado, ela tende muito mais ao literário, vamos dizer, à ficção, porque ela explora o sujeito lírico, ela explora o tempo, a memória, vai por um, vamos dizer, por um caminho que a crônica propriamente dita não participa disso. O desafio de intensidade para você é diferente no romance, na crônica? Como que é isso? No conto, isso tem que estar presente. O conto, ele alude a uma coisa maior. aquela questão do conto é uma questão, é um pouco como um poema, uma poesia, que é a forma mais breve que o ser humano conseguiu fazer, de forma artística, vamos dizer assim. Às vezes, com oito palavras, você aponta para o mundo, para uma questão muito grande. tenho duas mãos e o sentimento do mundo. Esse é um poema, é um verso que pode, você pode pensar em muitas coisas. Tem mais uma pergunta ali, mas eu queria pedir antes a todo mundo para preencher a fichinha direitinho, com a letra bonita. No final, vou fazer sorteio, hoje nós vamos ter surpresa. Então, todo mundo preenche as fichinhas aí. E, antes da pergunta dela, eu queria fazer mais uma pergunta. Muita gente não sabe que seu livro, seu romance Órfãos do Edorado está virando filme. Você chegou, inclusive, aí a Belém acompanhou as filmagens. Tem até um segredinho aqui que ele me contou. Ele vai fazer uma ponta de ator no filme, gente. Vocês acreditam? Conta para a gente como é que esse envolvimento... Já fiz. Fez já. Já fiz, mas vai ser cortado, eu espero. Como é que é o envolvimento do escritor? Imaginei o Daniel de Oliveira, que é uma covardia. O cara que fez Cazuza, eu não fiz nada. Passei dias decorando três frases. Mas, sem falsa modéstia, não fui tão mal. Disse o diretor, na hora, aí depois ele corta. foi a filmagem... Estão filmando ainda. Acho que o filme não é o livro, não é uma tradução do livro. O roteiro, que eu só li depois, li há pouco tempo o roteiro, é um roteiro bem diferente, um pouco diferente do livro. Alguma coisa essencial está lá, mas eu acho que os atores são excelentes, a Dira Paz, tem atores do Pará que são maravilhosos também, que fazem o papel do Amando, do pai do narrador, o paraense, enfim. o diretor de filografia, ótimo, o Adriano. Então, agora não sei o que vai acontecer. Você teve vontade de interferir naquilo ou de ficar longe? Não, eu não interfiro em nenhum dos roteiros que estão sendo feitos ou que já foram feitos. Eu acho que a linguagem é muito diferente, a linguagem do roteiro é diferente. Eu não sei escrever roteiro, não sei, tentei já. Então, eu não interfiro em nada. Eu só, vamos dizer, na minha fala de ator, de pobre pescador... Ele faz o papel de um pescador. Eu só tive a liberdade... Pescou mesmo. Tive a liberdade de falar como um amazonense, de usar... Você sabe pescar. Eu sei pescar. Isso eu sei. Peixe, sei pescar... E palavras. Tucularé, no currículo. É uma coisa que eu fazia muito nos lagos perto de Manaus. Não foi difícil manejar canoa, essas coisas, com rabeta. Essas coisas a gente não esquece, a gente faz na juventude. e Belém é uma cidade tão linda para mim, tão importante para mim, e eu que sou um paraense honorário, um belenense honorário. Então, passar, ir a Belém já foi uma... assim, uma espécie de deslumbramento. Fazia tempo que eu não ia. Doida para ver esse filme. Vamos ver a pergunta... Oi, Silvio. Ah, isso é uma surpresa. Pode, aí também não ele vai contar o filme. Spoiler, não. Isso é uma surpresa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Magali e eu trabalho com edição. Trabalhei com edição e conheci uma tradução, até falando de gênero, numa coleção, uma coletânea, contos de horror do século XIX, da Companhia das Letras. E tem... E, em vez de conto, você escolheu um trecho de um romance da Jorge Sanz. Então, eu queria lembrar isso, falar como leitor de Jorge Sanz, se ouve isso, e se você poderia falar do leitor em geral, você leitor mais do que escritor. Desse trecho foi um extrato, foi uma passagem do livro da Jorge Sanz. e essa foi uma opção editorial, vamos dizer assim. Ser editora sabe que é assim que funciona. Às vezes, é um recorte de um livro. E eu, enfim, traduzi esse trecho, que funciona como um relato mais ou menos fechado, ele tem uma coerência interna e pode ser lido quase como um conto ou um relato, vamos dizer assim. Como leitor, eu sou muito mais, vamos dizer, como é que eu diria, eu leio com muito mais rapidez do que eu escrevo. Eu sou muito lento para escrever e, especialmente, quando eu escrevo textos muito longos, como romances e tal. mas, como leitor, eu posso ler sem problemas, enfim, não velozmente, eu jamais faria isso, mas com uma certa atenção e sem muito, sem demorar muito, vamos dizer assim. E anoto muito, faço muitas anotações quando eu leio. Minhas leituras são leituras também estudadas, leituras refletidas, sobretudo quando eu gosto muito dos livros. E talvez por isso os escritores sejam influenciados por autores que ele pensa que jamais o influenciariam. Alguns são influenciados por autores que nunca leram, que ele nunca leu. e isso é verdade, porque se você lê um, vamos dizer, um conto do Borges e você é influenciado por esse conto, há muitas leituras por trás desse conto. Então, você, quando lê um livro, um clássico, você está lendo também parte de uma biblioteca. Isso é importante. a paixão pela leitura prescinde da paixão pela escrita. Você começa a escrever a partir da sua experiência de leitor, que é fundamental. Essa é a grande experiência. Para mim, a grande aventura é a leitura. Uma pergunta aqui no meio. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael. O pessoal falou gêneros que você já passou por contos, crônicas, romances. Vai virar filme agora. Eu acho que tem um outro também que é a adaptação da sua obra Dois Irmãos para o quadrinho. Eu queria saber se você gosta de quadrinhos, se você lê, se você conhecia, se você tem acompanhado o processo de adaptação, se você tem opinado. E você acha que o quadrinho pode, não sei, levar a sua obra a outro público, um público diferente? Ou você acha que é só mais uma adaptação para outro gênero? Não, acho que pode levar para outro público. Conversei isso com o Silvio, que é editor de quadrinhos, inclusive. Ele disse que há um enorme público de quadrinhos no Brasil, cresceu muito. Eu, sim, adoro o story em quadrinhos, porque eu, em Manaus, eu lia muito Cavaleiro Negro, Cavaleiro Fantasma. Ninguém conhece aqui, porque, enfim, isso são coisas dos anos, lá atrás, dos anos 60, Zéfiro, também, que era revista de sacanagem, erótica, um catecismo belíssimo, belíssimo, eu li escondido, da minha mãe, que era uma católica fervorosa. Mas, no Brasil, tem essa vantagem. O catolicismo no Brasil é um catolicismo mais, vamos dizer, mais liberal, vamos dizer, mais misturado com certas, enfim, concessões. E isso, e depois, no Carnaval, tudo, mas eu gostava, eu gosto de história em quadrinhos. E, na FAO, quando eu fiz arquitetura, quando eu estudei arquitetura, havia alguns quadrinistas geniais. E o Luiz G., não sei se você conhece, o Luiz G., se eu der a conhecer, era meu amigo da FAO. E ele, era impressionante como ele fazia aquilo, eu ficava embasbacado. com a... Então, os irmãos, o Gabriel, o Gabriel Barr, o Gabriel e o Fábio Mun, eles gostaram dos dois irmãos, eles são gêmeos. Acho que alguma coisa ali aconteceu na leitura. Não são os primeiros gêmeos que se interessam e ficam um pouco. Aí eu achei ótimo, disse, olha, faz o que você quiser, adapta, e eles foram a Manaus, passaram o tempo lá, nós conversamos durante várias tardes, eu falei muito do livro para eles, e falei das personagens, como que eu via, como que eu via as personagens. Porque você, na literatura, você imagina. Aí eu falei, colega, como é que eu vejo, quem é essa mãe? Aí eu falei para eles. e eles me mandaram já um capi, eu achei lindo, eu achei uma coisa incrível. É incrível, história em quadrilhas é uma coisa incrível. Eu, enfim, gosto de desenho, mas eu sou incapaz de fazer um décimo do que eles fazem, um milésimo do que eles fazem. Você podia contar para a gente um pouco como é que está a sua obra lá fora, que você me disse agora que vai ter lançamento em outros países, e depois também falar desse momento da literatura brasileira. Como é que você está vendo esse momento hoje de jovem escritor, jovens talentos, o que anda acontecendo, e também a internet, a literatura virtual, a linguagem virtual nisso tudo? A internet eu acompanho tão pouco, Paulo, eu não sei, eu sou um dinossauro, coisa eletrônica, eu sei receber e enviar e-mails. Mais do que isso, não, juro, eu sou de fato, e às vezes eu não consulto, eu não consulto todos os dias. Tenho amigos que me xingam porque é uma semana, ninguém consegue ficar oito minutos sem receber uma resposta. Se você ficar duas horas, as pessoas começam a enlouquecer. Três dias, acham que você é mal educado, que você é grosseiro, mas eu não consulto todos os dias porque a internet, eu não tenho Facebook, há um Facebook sobre o meu trabalho, com o meu nome, eu nunca, não consigo nem entrar porque se eu entrar, se eu me cadastrar, eu estou perdido, aí eu vou ter que... Não é assim? Não sei. Eu já não tenho tempo nem para a minha vida, para dar conta das minhas coisas. E os jovens têm tempo. Mas você acha que isso está interferindo bem ou mal na literatura brasileira hoje? Não, eu acho que, eu acho que, para a divulgação, a literatura não depende do suporte. Depende. felizmente, a literatura é o seguinte, um conto do Machado, ele será um conto do Machado na tela, holográficamente, no espaço, aliás, tem uma crônica sobre isso. Eu tentei imaginar qual é o limite dessa loucura tecnológica. Para mim, o limite é um chip na cabeça que projeta os livros no espaço. Você não precisa mais de tela. Você vai ler olhando, olhando. Você faz assim, ou assado, ou faz assim, ou puxa o cabelo, e aí aciona o chip no coração, no pulmão, não sei, na cabeça, e aparece Proust lá. Aparece a primeira página do Grande Sertão. Além disso, eu não consigo, além disso, é o fim da literatura, é o fim de tudo. Então, o suporte não interessa, quer dizer, para a qualidade do texto, não interfere. O que a internet e as redes sociais, vamos dizer, interferem na divulgação do livro, talvez, na publicidade, na circulação maior, na circulação maior, você pode pegar. Hoje, Machado de Assis, você mora no interior da Amazônia, se você tiver um computador, uma internet, você pode ler Machado de Assis. Eu acho isso maravilhoso, porque naquele lugar não vai ter biblioteca, não terá biblioteca nos próximos 100 anos, se eu conheço bem o meu estado. Entendeu? Não terá biblioteca. Terá por causa da atuação magnífica de uma ONG de paulistas, aliás, paulistanas, chamada Expedição Vagalume, com a qual eu colaboro passionalmente. E a Expedição Vagalume montou 160 bibliotecas em toda a Amazônia Legal, pequenas, modestas, formou mediadores de leituras e comprou bons livros, porque não é qualquer livro também, não é o que não presta, vou jogar fora, dou para Vagalume. Não, elas compram bons livros. Então, pode ser que nesses municípios tenha uma biblioteca da Expedição Vagalume. Mas a internet é isso, ela faz circular notícias. Por exemplo, se uma certa imprensa mente muito a artigos, por exemplo, para entender o que está acontecendo na Síria, eu vou direto aos artigos do Robert Fiske, publicados, é uma pena que não haja tradução, publicados num jornal inglês chamado Independence, porque ele é o grande correspondente honesto, honesto do Oriente Médio. não é qualquer materinha, artigos das centenas de institutos americanos que fazem a lavagem cerebral do planeta, mandando para o mundo todo as manipulações que eles inventam. Então, para eu entender o que está acontecendo, eu vou ao Fiske, ao Robert Fiske, e leio aquilo. E o momento da literatura hoje brasileira e depois a sua obra lá no exterior? Não, eu acho que há bons escritores, há escritores até mesmo que já, quer dizer, eu não sei, dos muitos jovens, muitos jovens, eu li, por exemplo, o livro do Alex, eu li o livro, eu leio, acompanho, quando eu posso, a obra do Jó Caterron, que eu acho que é um escritor, publicou contos maravilhosos também, Curva do Rio Sujo, se não me engano, acompanho a obra do Marcelino, Freire, de vários escritores. Agora, é impossível ler tudo, é impossível, porque hoje, acreditem, é mais fácil publicar. Quando eu publiquei o primeiro romance, não era tão fácil assim, era difícil, tanto que o meu primeiro romance, eu demorei anos para sair, para publicar, anos, três anos, dois a três anos. Então, há uma, vamos dizer, há uma safra de jovens escritores, e alguns nem tão jovens, o Bernardo, que é meu amigo, que eu acho que tem coisas muito boas, tem o Rubem Figueiredo, da minha geração, tem o Rubem Figueiredo, tem a Ana Miranda, o Cristóvão, o Cristóvão Tedza, então, há muita gente, isso, e todos, acho que muitos, ou a maioria, vão a, quase todos vão a Frankfurt, não é? Eu não vou, porque eu vou fazer outro itinerário, e, enfim, e vou lançar, vou lançar o Cinzas, saem na Dinamarca, o Dois Irmãos saem em Tcheco, enfim, tem aí as edições estrangeiras, mas isso não me arruinou, eu quero bons leitores no Brasil, o meu diálogo é com o Brasil, é com as escolas, com os professores, com o público, de modo geral, mas eu não acredito que a literatura brasileira tenha uma presença muito forte no exterior, embora meus livros tenham sido traduzidos e publicados em, eu acho que, quase 17 países, 16, não sei, mas eu acho que a coisa no exterior vem muito pelo exotismo, então, vamos dizer, a minha energia, o meu, vamos dizer, interesse, é quase uma relação, vamos dizer, visceral entre a literatura e a leitura, é o Brasil, porque o Brasil, os brasileiros, eles me entendem, eles podem entender, profundamente, é isso que estou falando, profundamente, sem o lado exótico, sem um olhar superior, sem um olhar condescendente, embora a América Latina, a literatura latino-americana, já não necessite mais de nenhum olhar condescendente, porque a nossa literatura, qual é o escritor, da altura do Guimarães Rosa, o escritor europeu-americano da segunda metade do século XX, da altura de Guimarães Rosa, ou da Clarice? Não há, eu estou dizendo isso sem nenhum surto de nacionalismo. Qual o escritor da estatura de Jorge Luiz Borges e de Cortázar? Estou falando dos grandes, dos grandes. Então, esse complexo nós não precisamos ter, não precisamos ter. A literatura brasileira é grandiosa, há grandes obras, grandes poetas, não ganhou Nobel, mas também tem a menor importância, porque isso aí também tem coisas políticas, tem tanta coisa por trás dessas premiações do Ocidente, que você, sabe, o Guilherme Cavreiro Infante, um escritor cubano, dizia, o grande romance da América Latina não é Cem Anos de Solidão, é Grande Sertão Veredas. Ele disse isso várias vezes. O Saramago disse isso. O grande romance da língua portuguesa é Grande Sertão Veredas. Então, para que ficar pensando Nobel, Nobel, isso é um complexo que não faz mais sentido, o Borges não ganhou o Nobel. Gente, a gente já está se aproximando do final. Tem mais pergunta da plateia? Eu queria que você falasse para a gente um pouco dos seus próximos projetos. Tem algum romance que você está costurando aí devagar? E aí, daqui a pouco, a gente vai fazer o sorteio, então, sendo que, para a escola que está aqui presente hoje, vou repetir o nome da escola, Celso Lente Ribeiro Filho, porque no Bela Vista nós vamos ter uma surpresa especial hoje, viu, gente, para vocês. É, eu estou costurando assim como uma costureira do interior que olha pela janela e vê tão poucas coisas assim, vê poucas coisas em movimento, como se estivesse perdida no tempo. Eu estou completamente perdido nesse tempo da escrita. não tenho pressa, acho que há livros demais, não tenho ambição de publicar muitos romances, acho, às vezes, inútil publicar qualquer coisa. Eu sou um ecologista radical, acho que eu olho, às vezes, às vezes, eu olho para esse livro e disse quantas árvores, quantos eucaliptos, será que vale a pena publicar mesmo? E acho, bom, e pressa e ânsia, na verdade, eu nunca tive. Então, o meu ritmo é muito lento, eu acho que o que eu já publiquei, o que eu publiquei, eu publiquei de modo, vamos dizer, passional, eu quis publicar, eu acreditei naquilo que eu escrevi, que eu publiquei, então, quando eu tenho dúvidas, alguma dúvida, eu não publico, não publico. Vamos ler mais uma crônica para encerrar, uma das suas preferidas? Eu acho que o público está cansado, as pessoas estão cansadas. Não acredito em você. Então, vamos. Como dois encontros, eu nem sei em que página está, você me fala? Nossa, ele sabe mesmo. Chama História de Dois Encontros. Na década de 1960, os jovenzinhos de famílias ricas de Manaus gostavam de frequentar os domingos o mingau dançante. Reuniam-se na Praça da Saúde, onde tomavam sorvete antes de entrar no clube mais grão fino da cidade. Rumores insinuavam que nessas noites domingueiras, enquanto a moçava dançava, os adultos jogavam carteado numa sala decorada com poltronas forradas de brocado suíço, cortina de veludo alemão e tapetes persas. Nunca vi essa sala luxuosa tão adaptada ao clima do Equador. Os rumores também se referiam a perdas enormes durante a jogatina. Homens e mulheres que entregavam ao ganhador anéis com brilhantes e relógios com pulseira de ouro. Não era raro um jogador perder uma propriedade. consta que um dos perdedores teve que morar numa pensão perto do porto. Numa dessas noites, eu estava com um amigo do ginásio Pedro II e convidei-o para assistir a apresentação da nossa banda, que é dar uma canja antes do encerramento do mingau dançante. Os outros músicos já estavam no clube e me esperavam. Na porta, me apresentei como um dos membros da banda. O porteiro fez um gesto. Podíamos entrar. Mas um homem de uns 40 anos, talvez um dos diretores do clube, barrou meu amigo. Só o músico, ele disse. O acompanhante, não. Por que? Perguntei. Ele é meu amigo. Preto não entra aqui. Meu amigo me disse que era a si mesmo. Já estava acostumado com essas coisas e que eu voltasse para o clube e participasse do show. Ele se afastou e desceu a avenida, calado. Estudávamos na mesma sala do Pedro II, onde concluímos o curso ginasial. Depois eu saí de Manaus e passei muito tempo sem vê-lo. Em abril, quando visitava a cidade, encontrei-o por acaso na Praça da Saudade. Na tarde dessa quinta-feira nublada e úmida, ele se dirigia para o tribunal. Quase não o reconheci. Parecia um atleta e nem de perto aparentava um cinquentão. Usava paletó e gravata e reparei também nas abotoaduras pretas, nos sapatos de cromo, no guarda-chuva cinza de ponta finíssima. Quando me abraçou, perguntou se eu ainda cantava ou se cantava enquanto escrevia. mais de quarenta anos, ele acrescentou, com um vozeirão alegre que contrariava o menino tímido e humilhado da nossa juventude. Depois, ele disse que era sócio de um escritório de advocacia. Havia cursado doutorado em Direito Empresarial na Universidade de Chicago. Mas devo-me a carreira à escola pública, ele prosseguiu. Aliás, nós dois devemos, não é mesmo? Concordei. E continuamos a conversar enquanto atravessávamos a Praça da Saudade. Depois paramos num bar da Praça da Saúde, onde ele se lembrou daquele episódio, na época em que tu tinhas pretensões musicais e eu era um negrinho, filho de uma lavadeira com um estivador. Agora eu me lembrava. O clube não era mais o mesmo. A velha elite de Manaus, grandes comerciantes, herdeiros dos barões da borracha, era irrelevante ou desaparecera por completo. Quase toda a economia da cidade e do Estado dependia das centenas de fábricas do polo industrial. Tomamos um suco de graviola, contei um pouco da minha vida, saltando anos em cidades. Disse que a impressão de uma vida inteira só encontramos nos romances. nos bons romances, ele observou, apressando-se para pagar a conta. Ele parecia o penúltimo cavaleiro de uma cidade caótica e feroz. Saímos da Praça da Saúde e, em frente ao Clube Granfino, vimos um velho sentado numa cadeirinha bem no meio da calçada. Braços caídos, as mãos roçavam a calçada, o olhar baço no céu escuro. Meu amigo parou e estendeu o cabo do guarda-chuva para o velho, que o apertou como se fosse a mão de um homem. E meu amigo riu. Toda quinta-feira ele cumprimenta o meu guarda-chuva. A primeira vez que joguei uma nota de dez reais no chão, ele se ofendeu e disse que não era mendigo. Mas depois vi que apanhou a nota e pôs no bolso. Outro dia ele me pediu vinte e eu dei. Mas é um mendigo? Perguntei. Não, é o cara que me barrou, disse o advogado. Não se lembra de mim. Enquanto desciamos a avenida, notei que o advogado estava com pressa. Na calçada do tribunal, pôs a mão no meu ombro e disse, hoje à noite tenho que terminar de redigir um processo. Massa falida, uma coisa chata e triste. Mas que tal amanhã? Vamos comer uma peixada? Aplausos 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 Aplausos